Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e hoje eu vou falar sobre o livro Back Bloom ao Resgate, da Sophie Kinsella. Espero que vocês gostem. Pra quem não conhece, gente, esse livro faz parte da série da Back Bloom, que é a minha personagem favorita do mundo dos livros. Ela é uma mulher completamente consumista, pra ela não existem desculpas na hora de fazer compras, não existem desculpas do tipo limite do cartão de crédito, ou não ter dinheiro, nada disso importa. Na hora de fazer loucura, ela compra mesmo, ela não tá nem aí, ela compra as coisas mais bizarras possíveis, inventa uma explicação pra isso. Então é muito legal. É uma das séries de livros mais vendidos no mundo, já teve até um filme que é baseado no primeiro livro. Se você nunca viu o filme, se você nunca leu nenhum livro, eu super recomendo, vai lá, vale muito a pena, você vai se divertir, é muito engraçado. E aí depois você vem aqui, conferir esse vídeo, conferir essa resenha, pra você não ficar sabendo de nenhum spoiler antes da hora, tá bom? Vai lá, você vai adorar, vai amar, e depois você me conta o que você achou. Se você tá aqui assistindo esse vídeo ainda, é porque você já sabe da história da Beck Blum, você já conhece os personagens, e esse livro aqui é o oitavo livro da série. É o livro mais recente da série, foi lançado agora em outubro, e ele é a continuação do livro da Beck Blum em Hollywood, e ele realmente é a continuação, ele começa, assim, logo depois do livro. Então se você não leu esse de Hollywood, talvez você se perca aqui, você não entenda algumas coisas que aconteceram, então eu recomendo também ler aquele livro, que é bem legal, o de Hollywood, e aí depois você lê esse aqui também. Mas eu acho que se você não leu, você consegue pegar, tendo pelo menos uma noção de quem são as pessoas. O livro de Hollywood, que ela quer ser amiga das celebridades, ela quer ser uma celebridade, termina que o pai dela desaparece, junto com o marido da Suzy, que é a melhor amiga dela. E aí termina que a Suzy pede ajuda dela, pra elas encontrarem aonde os dois estão. E é justamente isso que fala esse livro, por isso que ele chama Ao Resgate. Só que junta todo mundo num trailer, não só a Beck e a Suzy, mas junta o Luke, marido da Beck, a Minnie, que é a filha dela, a mãe dela, a Janice, que é a melhor amiga da mãe dela, uma fofa, o Danny, que é o amigo estilista delas, que eu sempre quis que ele participasse mais dos livros, e nesse aqui ele super participa, ele é muito engraçado também. E até a Lisha, que é a inimiga número um da Beck, participa desse livro também. Então é muito legal, porque eles fazem uma verdadeira viagem aos Estados Unidos, dentro desse trailer. Então pra quem gosta da cultura dos Estados Unidos, tipo eu, é um prato cheio, porque eles começam indo pra Las Vegas, depois eles vão pro Arizona. Então é muito legal mesmo, fala muito sobre a cultura norte-americana. Só que a Beck, aqui nesse livro, ela tá muito diferente, porque ela se sente culpada por uma série de coisas. Como ela fez muitas atrapalhadas lá em Los Angeles, em Hollywood, ela sente que ela é responsável por tudo isso que tá acontecendo. Pelo desaparecimento do pai dela, afinal de contas ele pediu ajuda dela pra resolver uma coisa, ela não resolveu. Ela se sente culpada pela Suzy estar distante dela, pela Suzy estar com essa crise no casamento, afinal de contas o marido dela também desapareceu junto com o pai da Beck. Ela se sente tão culpada, que ela não consegue fazer nenhuma compra. Ela tem vontade de comprar as coisas, mas quando ela pega, ela fala, não, eu não vou usar isso. Então a Beck aqui tá muito diferente da Beck, que a gente conhece. Por ela saber dos motivos que fizeram o pai dela desaparecer, ela tem algumas pistas. Então é ela que vai liderando essa busca. Ela que tem os planos, ela que tem as ideias, e são as ideias mais bizarras possíveis, bem do jeitinho dela que a gente gosta. Fora isso, tem alguns conflitos que eu achei aqui, que são muito legais dentro desse livro. Tem um tema muito legal aqui, que fala sobre amizade. Não só da relação da Suzy com a Beck, que fica estremecida, mas depois a gente vê a importância disso, mas principalmente em relação ao pai dela. O motivo por tudo isso ter acontecido, tem muito a ver com a questão da amizade. Então a gente vê como é importante você ter amigos, como é importante você lutar pelos seus amigos, é muito legal. Até da mãe da Beck com a Janice, também tem uma coisa de amizade, e de você lutar sempre pra ver outra pessoa que você gosta feliz. Então isso que tem aqui nesse livro é muito legal. Claro que também tem algumas passagens muito engraçadas, né? Tem uma que é da filha dela, quando ela vai no rodeio, que ela fica desesperada, ela fala, gente, mas a minha filha vai montar, pelo amor de Deus, ela é pequena, e no fim, a Minnie vai super bem no rodeio, ela adora, todo mundo começa a aplaudir, mas aí a Beck pula pra tentar impedir a menina de continuar andando, e é muito engraçada. Tem uma história também que a Janice acha que ela tá levando droga, e aí eles são parados pela polícia, e ela começa a ficar louca. E aí depois de muito tempo, eles descobrem que na verdade era só comprimido de remédio, nem ia acontecer nada. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu adorei ler esse livro. Se você gostou desse vídeo, aproveita pra dar um like, se inscrever no canal, e ficar por dentro de tudo que acontece no universo feminino. Eu fico por aqui. Um beijo, e até o próximo vídeo.